Olá, galera, tudo bem? Então, a história de hoje se chama Balas, Bombons, Caramel, de Ana Maria Machado. Bora lá? Um grande suspeito, o Pipo. E não era só porque ele era um suspeito grande, não. Não, afinal, havia ali por perto muitos outros bichos grandes, mas nenhum tinha tantos amigos como o Pipo, o hipopótamo. É verdade que ele não tinha um pescoço tão comprido como o da girafa, nem orelhas enormes como o elefante, nem um chifre no meio da testa como o rinoceronte, mas também nenhum deles tinha a simpatia do Pipo, a calma do Pipo, principalmente o sorriso do Pipo. Por isso, todo mundo gostava do Pipo. Dona Tartaruga ficava horas conversando com ele dentro d'água. Dona Zebra vinha matar a sede bem ali, só para ouvir as brincadeiras do Pipo, sempre alegre. Quando as listras saírem de moda, a senhora vai pintar de flores? É, assim era o Pipo. Alguns pássaros vinham voando de longe, de outros países, só para passar as férias com o Pipo, que morava no Egito. Perto do rio Nilo. E até seu crocodilo, que não era amigo de ninguém, gostava de bater papo com o Pipo, enquanto fingia que dormia à beira do mar. Sabe, Pipo, o senhor devia comer uma carninha de vez em quando. Não sei que graça o senhor acha em passar o dia mastigando esse capimzinho. Se um bicho grande e forte como o senhor quisesse se juntar a mim, nós íamos mandar em todos. Pipo ria e nada dizia, porque ele era mesmo de boa paz. Se quisesse mandar nos outros, até que seria capaz. Mas preferia seu sossego, cercado de amigos. Não gostava de aventuras, não queria saber de perigos. Passava o dia dentro d'água, pensando, bocejando, mastigando. Seu Ibis, um dia, lhe trouxe umas minhocas. Prove, Pipo. São deliciosas, gostosas, saborosas. Comer capim assim acaba sendo ruim. Pipo achava graça. Agradecia, mas não comia. E estava cada vez mais gordo, mais balofo, mais preguiçoso. E sempre risonho bem-humorado. Até que um dia o bom humor foi embora. Pipo encheu a boca de água, como sempre fazia. E deu um grito. Foi logo uma correria. Tudo quanto é bicho apareceu aflito. O que foi? O que aconteceu? Algum bicho te mordeu? Mas Pipo nem respondeu, só gritou. Uai! Uai! Que dor! Veio o doutor Camilo. Mas não pôs dar jeito. O caso não era como ele explicou. E todo mundo se espantou. Alguma coisa está errada. Mas não posso fazer nada. Eu preciso de um especialista. Indicou o dentista. Enquanto Dona Cegonha foi voando chamar o dentista Pica-Pau, que morava muito longe. Cada um ali tentava ajudar o Pipo. Dona Tartaruga trouxe mais ervas que cresciam na beira de um lago. Perto do rio, os outros bichos ficavam conversando e contando piadas. Para distrair Pipo. E Dona Zera perguntou. O senhor quer alguma coisa? Quero sim. Minhas balas que eu guardo ali naquela oca. E então todo mundo ficou sabendo. Sabendo o quê? Que Pipo não comia comida dele como todo mundo pensava. Passava o dia mastigando balas, bombons, chocolates, caramelos, doces, chicletes. Por isso é que agora estava com os dentes emburacados. Todos escariados. Quando o dentista chegou, teve o maior trabalheira. Com a ajuda do elefante, montou seu consultório ambulante. Depois não foi brincadeira. Examinou os dentes do Pipo, cheios de buracos. Limpou, tratou, botou massa, tapou o buraco. No final explicou. Cada bicho tem seu dente, de acordo com o que come. Uns necessitam de carne para matar sua fome. Esses têm dentes afiados, para cortar e rasgar. Outros têm dentes achatados, muito bons para mastigar. São dentes especiais para capim e cereais. Mas dentes para comer bala ainda não foi inventado. E quem experimentar, fica todo cariado. Pipo ouviu com atenção. Mudou a sua alimentação. E ganhou um valsorão. Desses de passar no chão. Só que era para a boca. Uma escova de dente. Gigante. E é isso, pessoal. Beijo.